E aí pessoal, eu sou o GCR, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, se você ao assistir Netflix está com uma imagem ruim, assista esse vídeo até o final porque eu vou dar 5 dicas que vai te ajudar a resolver esse problema. Vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir eu peço que você deixe seu joinha aqui abaixo do vídeo. E caso você não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as atualizações e notificações de vídeos sempre que eu postar aqui no canal. Para isso tem um botão aqui abaixo, inscrever-se. Beleza? Bom, vamos lá às dicas então. Eu abri uma série aqui para assistir a Netflix e a imagem ficou toda quadriculada e não dava para ver a imagem direito. Então a primeira dica é a seguinte. Bom, a Netflix possui 3 planos aqui no Brasil. O básico, o padrão e o prêmio. Então o básico ele não é em HD, o padrão ele é com duas telas, mas em HD e o prêmio são quatro telas e ultra HD. Então você verifique aí o pacote que você contratou, porque isso pode influenciar na qualidade aí da sua série e do seu filme, beleza? Bom, se você costumeiramente assiste o filme ou a sua série por TV, notebook ou celular, verifique se eles conseguem reproduzir em HD. Está configurado para reproduzir aí o filme ou sua série em HD, na TV, no notebook ou no celular. Caso a Netflix não esteja rodando em 720 pixels no notebook, mas alcance essa mesma reprodução na TV ou no celular, por exemplo, é praticamente certo que o display do computador tenha qualidade inferior. Então isso tem influência direta aí na reprodução do seu filme ou da sua série, certo? Entre nas configurações para isso e verifique aí se está habilitado para reproduzir em HD, em autodefinição. Se não tiver, você configura para que seja reproduzido nesse tipo de resolução, beleza? Isso tanto para o notebook, para o celular e também para a sua TV. E essa é uma outra dica, que é você verificar se o aparelho externo que você utiliza está configurado corretamente para transmitir em alta definição, certo? Se você utiliza uma, por exemplo, você conecta o smartphone à TV, você tem que verificar se a saída de vídeo é compatível com a entrada, é compatível com a entrada que entrega aí alta qualidade, alta definição. Se você conseguir conectar, possa ser que ele não entregue alta qualidade e aconteça esses problemas aí durante a reprodução do vídeo, ou melhor, durante a reprodução do filme ou da sua série, entendido? E uma outra dica é você verificar se a velocidade da sua internet é compatível com as transmissões em HD da Netflix, tá? A sua qualidade da internet, a velocidade, vamos dizer assim, ela influencia diretamente na entrega de alta definição ou não na reprodução aí do filme ou da sua série favorita, ou da série ou filme que você estivesse assistindo, entendido? E uma dica interessante, que é mais prática, é você configurar a reprodução da Netflix. Bom, seguindo passo a passo, você vai fazer o seguinte, você vai voltar aí no filme que você estiver assistindo, clica na seta do canto superior esquerdo para voltar, em seguida você vai clicar aqui no avatarzinho, no canto superior direito agora, vai clicar em conta, aqui tem as configurações de assinatura, detalhes do plano, configurações do aparelho, clica aí no perfil, tá? O perfil com avatar, role a página até embaixo e depois clique em configurações de reprodução. clica na opção trocar, e aqui está o uso de dados por tela, aqui vai estar habilitado no automático, você vai clicar em, eu marquei aqui na mediana, tá? E fui testar para ver se vai continuar com o problema. No meu caso aqui, resolveu. Se ainda continuar na resolução média, você coloque na resolução baixa, tá? Clique em salvar e volte a assistir o seu filme, ou a sua série, beleza? Tranquilo pessoal, então essas foram as dicas, eu espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Caso você não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber as atualizações e notificações de vídeo sempre que eu postar aqui no canal. Deixe seu like, me ajuda a compartilhar aí nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook e seus contatos. Eu quero saber se você conseguiu, ou se alguma dica que eu dei aqui resolveu o seu problema. Então para isso, deixe aqui abaixo nos comentários, um positivo para mim, ou negativo, que eu vou tentar te ajudar. Me siga nas minhas redes sociais, estão todas aqui abaixo na descrição. Nos vemos no próximo vídeo, então, valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma